No teu colo, Mãe, encontro refúgio, refúgio e paz No colo de Maria, eu posso descansar No colo de Maria, eu sei que é meu lugar Mãe que cuida e que me ensina a caminhar O teu abraço é o que me fez e faz voltar Olá, boa noite, estamos na TV Evangelizar com o programa No Colo de Maria Muito obrigado pela sua audiência, obrigado por estar aí ligadinho na programação da TV Evangelizar Em todos os cantos do nosso país, seja pela parabólica, seja pela TV digital, seja pelo aplicativo Deus abençoe todos vocês que estão aí ligadinho na nossa programação Hoje nós vamos falar também no programa de hoje com o Vanderlei daqui a pouco aqui da cidade de Curitiba E também já quero agradecer a ele pela sua participação Também nós hoje vamos continuar falando sobre as virtudes de Nossa Senhora No segundo bloco, no qual eu vou falar sobre a virtude da doçura de Nossa Senhora E eu quero aproveitar aqui para agradecer também a participação da Joelma que está aqui cantando para nós Obrigado Joelma E quero mandar um abração aí para todos da cidade de Itabaiana, lá de Sergipe Canal 25 Itabira, Minas Gerais, povo mineiro, canal 40 Grande abraço, Deus abençoe lá o povo mineiro Também em Tubiara, Goiás, canal 51 digital Deus abençoe aí o povo goiano também Obrigado pela audiência, sempre aqui ligadinho na TV Evangelizar Sempre ligadinho aqui no programa, no Coro de Maria Junto com o Padre Luciano Olha gente, então hoje nós vamos falar com o Vanderlei Muzi É isso mesmo, né Joelma? Vanderlei Muzi é esposo da Joelma, gente Esposo da Joelma E ele tem um lindo testemunho E um testemunho emocionante porque fala de um sonho com Nossa Senhora, né? Sempre bom mesmo sonhar com Nossa Senhora, é muito gostoso Talvez você já sonhou com Nossa Senhora E se você sonhou com Nossa Senhora Escreve para nós aqui, conte para nós Assim como o Vanderlei vai nos contar agora No colodemaria.evangelizarepreciso.com.br Também você pode escrever para o endereço aqui da TV Evangelizar Praça Senador Correia, número 55 Centro Curitiba Paraná, CEP 810-210 Também você pode ligar 041-3221-6060 Mas agora vamos ouvir o Vanderlei Vanderlei, você está por aí? Oi Padre, tudo bem? Tudo bem, muito prazer falar com você pela primeira vez, viu? O prazer todo é meu, a sua bênção Deus te abençoe Olha, quer dizer então que você é marido da Joelma Isso, sou esposo dessa mulher linda Essa avó de anjo Que benção, viu? E tem uma filha, não é isso? Isso, temos uma filha de dois anos e oito meses, a Sara A Sara, olha o nome bíblico, legal E você tem um testemunho para nos contar Sobre um sonho que você teve com Nossa Senhora E desde sempre, você sempre também foi devoto de Nossa Senhora? Desde pequeno? Sempre, sempre fui devoto Sempre tive esse carinho com Maria Com Nossa Senhora E é uma honra até falar de Nossa Senhora Porque eu e a Joelma, nós somos muito felizes Por fazer aniversário no mesmo dia de Nossa Senhora do Carmo Que é 16 de julho E fazemos junto, nós dois Fazemos aniversário na Calícia Que legal Uma festa só vocês fazem, então, 16 de julho? Sim Que é a madrinha da obra de Evangelizar, né? Não só do Carmo Que benção Sim, sim Tá vendo, Joelma? Como Deus é providente na sua vida, na vida do seu esposo? Verdade Que benção Conta pra nós aqui, pra todos que estamos assistindo Como que aconteceu esse sonho e essa graça Qual foi essa graça que você recebeu através do sonho, né? Então, a graça foi Eu sempre trabalhei com restaurante Eu sou cozinheiro, chefe de cozinha Certo E em toda a minha caminhada, né? Eu nunca consegui fazer bolo É até engraçado Nunca na minha vida eu conseguia fazer bolo Eu já perdi empregos, né? Em empresas por não conseguir fazer bolo Já fiz curso, fiz vários cursos e nada Meu bolo não dava certo E eu ficava me perguntando por quê, né? Porque através... nem com receita dava certo E há três anos atrás eu passei por um desemprego Certo Eu passei por um momento muito difícil na minha vida E um belo dia eu já não aguentava mais, né? Já entrando em depressão E eu pedi à Nossa Senhora que me ajudasse A arrumar um emprego E eis que eu tive um sonho com ela E ela mandava eu fazer um bolo Olha só Sendo que eu... quando eu acordei do sonho Eu não acreditava, eu ria porque... É cômico A minha vida foi, né? Trabalhar com restaurante Com comida, né? Com culinária, gastronomia Mas uma coisa que eu não sabia fazer era bolo E dali eu comecei a pedir à Nossa Senhora Que colocasse realmente no meu coração, né? Que se fosse isso Que era pra ela então me ensinar a fazer o bolo E através desse sonho ela me passou Algumas técnicas de fazer o bolo Foi aonde que eu adaptei em cima de uma receita Uma receita de um bolo Que hoje eu trabalho com bolo, né? É o meu sustento E da minha família Como chama esse bolo? Tem nome esse bolo? Bolo de Nossa Senhora? Eu trabalho com bolo no pote, né? Bolo no pote E então assim, essa receita foi uma receita Enviada por Nossa Senhora E foi uma receita que me salvou Hoje eu trabalho com bolo Com tudo quanto é tipo de doces Então assim, pra mim foi uma emoção Porque pra uma pessoa que não sabia fazer bolo Não dava certo, né? E de repente, através daquela receita Através daquele sonho Eu pude ver a graça das mãos de Nossa Senhora Na minha vida e na vida da minha família Através desse bolo, né? Então a partir desse momento Eu comecei a trabalhar com o bolo Então hoje é o meu sustento É isso que eu ia te perguntar Hoje é o sustento do Senhor É fazer bolo de Nossa Senhora? É fazer bolo de Nossa Senhora Olha que eu fiquei com vontade de experimentar esse bolo Eu já vi o bolo Realmente é muito bonito o bolo, viu? E olha, eu tenho certeza que Que deve ser muito bom mesmo Porque aqui na TV, aqui Todo mundo gosta, viu? Todo mundo gosta do bolo que a Joelma Aliás, o bolo que a Joelma vende, né? É o bolo do esposo da Joelma Sim, é o bolo que a Joelma vende É muito bonito, viu? Pelo menos assim, a aparência é muito bonita Mas o pessoal gosta muito também Então eu imagino que deve ser realmente muito gostoso Mas olha, realmente é muito cômico isso Mas também é muito verdadeiro também Porque eu acredito que Nossa Senhora Ela utiliza de diversos modos Daquilo que a gente consegue ser mais assim A gente é mais suscetível E ela consegue entrar ali na nossa vida Se você tem essa facilidade, talvez, do sonho Se você também esperava, estava rezando, pedindo a ela E ela realmente veio, né? No sonho E te deu uma luz, né? Te deu uma luz E você foi mais ainda inteligente Ungido pelo Espírito, né? Para poder perceber que aquele era um sinal de Deus para a sua vida Porque também poderia ser um outro homem, por exemplo Que história é essa? Eu não sei fazer bolo E jamais isso vai dar certo E talvez nem ia tentar Muitas pessoas perdem a oportunidade na vida por não tentar Por medo do não, por exemplo, né? De receber um não Então, aquilo é muito interessante mesmo Você dizer que receber uma graça Já ouvi aqui muitas graças, né? Diversas graças Mas com o sonho foi a primeira vez que eu já ouvi Nossa Senhora comunicar com o filho através do sonho Então, Vanderlei E aí, desde então, você consegue manter a família, né? Através deste alimento, né? Que hoje é o pão também da vida de vocês Acredito que Nossa Senhora também Eu não tenho dúvida Nossa Senhora é muito realmente apaixonada por vocês Porque Joelma também trabalha aqui conosco na TV Veio trabalhar aqui comigo também No programa, no Colo de Maria Esse é mais um sinal do quanto vocês são privilegiados por Nossa Senhora, não é verdade? Sim, é verdade, Padre Que bênção Olha, Vanderlei, muito obrigado Mas, por você estar nos contando aí o seu testemunho E, Joelma Agora você poderia, assim, dizer pra nós Legitimar isso, né? Como que foi receber esse sonho no dia, lá? Quando ele te contou isso, como foi? Olha, ele tem uma singularidade, né? Essa questão dos sonhos Porque Vira e mexe, assim, acontece, né? De ele ter algum sonho profético, assim E... Mas, assim, nós sentimos muito forte no coração Assim como o Pedro Quando eles pescaram a noite inteira, entendeu? Eles pescaram e não conseguiram absolutamente nada E mesmo depois deles terem pescado Estarem cansados Chegarem, Jesus disse Vai e pesque de novo Coloquem a rede mais pra dentro, no fundo E aí eles, bom Por conta do Senhor ter dito Nós vamos e vamos pescar novamente, né? Mas não tivemos peixe até agora Mas, por tua palavra, nós vamos e vamos pescar E aí eles trouxeram um barco repleto de peixes, né? Então, ele já tinha tentado tantas outras vezes fazer E não tinha conseguido, né? E aí ele sentiu no coração Bom, como foi a mãezinha que disse Eu vou tentar E aí ele conseguiu Nossa Isso foi muito Eu quero dizer que ele tem sonhos proféticos, então Às vezes acontece Nossa, que dom maravilhoso Não é sempre, mas às vezes acontece Que dom maravilhoso Olha, eu queria sonhar isso, né? Sonhar as coisas que Deus quer pra minha vida É... Mas... Ele me fala através de pessoas Eu sinto que Deus coloca pessoas na minha vida Anjos mesmo, ele se manifesta através de pessoas E de diversas formas, como eu estava dizendo no início Deus usa de artifícios, né? Daquilo que a gente tem mais facilidade, né? Está mais suscetível No caso dele, eu sonho Eu sou pessoas Acredito muito na palavra do ser humano Então, isso faz com que Deus nos comunica Olha, Wanderlei Oi Obrigado mais uma vez Obrigado aí pela... Por você estar aí também Sendo o esposo, né? Da Joelma Também está sempre aí ligadinho na nossa programação, viu? E eu quero... Eu te agradeço também, é um carinho Amém Eu quero rezar Eu vou convidar a Joelma agora Nós vamos rezar por você Sempre nós rezamos Pelas pessoas, né? Que aqui participam do nosso programa Em que vou... Para ficar do ladinho da Joelma Nós vamos rezar Por você, Joelma E por toda a sua família Amém Que Nossa Senhora Que está aqui conosco no programa Que já é muito... Ama muito essa família Possa agora estender ainda mais o manto dela Cobri-los E protegê-los de todos os perigos De todo o mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Que por intercessão da de Nossa Senhora A Mãe de Jesus e Nossa Mãe Nosso Deus Todo-Poderoso Abençoe a Joelma Abençoe o Vanderlei A filhinha de você e da sua família Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amém Olha, a Joelma vai cantar uma música agora pra você E pra todos que estão nos assistindo, viu? Tá bom, então Obrigado, obrigado Vamos para o intervalo e já já voltamos Imagina o paraíso Se eu chegar a contemplar Minha mãe me convidando É tua casa, pode entrar Imagina os meus irmãos Tão surpresos vão chorar Mãe à espera de seus filhos E um doce abraço ao chegar No teu colo, Mãe, encontro refúgio Refúgio e paz No teu colo, Mãe, encontro refúgio Refúgio e paz Porta do céu Mãe de ternura Mostra-nos, Jesus Teu filho na doçura Porta do céu Mãe da ternura Mostra-nos, Jesus Teu filho na doçura Estamos de volta com o programa no Colo de Maria Aqui na TV Evangelizar Obrigado aí por você estar ligadinho E ter ficado aí esperando a gente Para a gente voltar para esse segundo bloco Recheado de coisas maravilhosas De uma palavra de Deus pra vocês, viu? No primeiro bloco, eu falei aqui com o esposo da Joelma O Vanderlei Que nos contou um testemunho bonito A respeito de um sonho que ele teve Num momento difícil da vida dele Que ele estava desempregado E aí Nossa Senhora Deu a ele uma direção Uma luz E ele, então, adaptou ali o sonho dele E ele fez algo Que nunca tinha feito na vida dele, né? Que é fazer bolo Embora ele sempre trabalhou com culinária E ele, então, desde já Três anos atrás, isso aconteceu Ele começou a fazer bolos E aí eu até falei que é bolos de Nossa Senhora Porque Nossa Senhora que deu esta luz Para ele E graças a Nossa Senhora Pela força da oração Pela fé que essa família tem em Nossa Senhora Pelo serviço que eles prestam, né? A igreja Nossa Senhora deu esta luz E hoje ele pode sustentar toda a sua família Graças E seja louvado nosso Deus Olha, pessoal Você que sempre está aí ligadinho Na nossa programação Sempre está aí ligando para nós Nosso agradecimento Mas eu queria fazer um convite especial também Para você Convidar um amigo Um parente seu Para ligar para o nosso número Do nosso telefone Que está aparecendo na tela aí 04132216060 Para se tornar um associado Como você é associado Desta obra Evangelizar é preciso Porque juntos Porque juntos nós precisamos Levar o Evangelho Levar a boa nova Alegria De nosso Senhor Porque A alegria do Senhor Sempre Se sabe É a nossa Força Viu? E você também Escrever para nós Para a gente poder contar histórias Lindas assim Emocionantes Como essa Do Vanderlei Aqui no programa Será uma alegria Uma alegria receber Aqui o seu testemunho E contar para todo o Brasil No colo de maria Arroba evangelizar é preciso .com.br E você também pode escrever Para o endereço aqui da TV Praça Senador Correia 55 Centro Curitiba Paraná CEP 810 Traço 210 Durante Esses Esses dias Esses Os últimos programas Que nós temos Temos apresentado Vocês que estão aí ligadinho Na nossa programação Sempre Sintonizada aí No programa No colo de Maria Vocês perceberam Que nós estamos falando Sobre as virtudes De Nossa Senhora E nós estamos Agora Aí Encerrando Né Este tempo Quaresmal E E hoje nós vamos Falar no segundo Aliás Hoje nós vamos falar Sobre A virtude Da doçura De Nossa Senhora Nossa Senhora Nossa Senhora Mesmo Em Meio Tamanha Tamanha dor Que ela sentiu Em ver o filho dela Sendo Insultado Blasfemado Chicoteado Né Esbofeteado Tanta maldade Que fizeram Com o filho dela Ela não perdeu Nenhum momento A sua doçura De mulher A sua doçura De mãe Porque Nossa Senhora Ela é Uma mulher De oração Nós vimos aqui Que ela é uma mulher Cheia da paciência Uma mulher Do amor Então É uma mulher Que sabia A hora Certo O momento Certo De agir Ela se Aos poucos Ela ia se Mortificando A sua vida A sua vontade Para entregar-se A vontade De Deus E Ser dócil É ter uma É ter uma coragem Sem ser Violento Né E Maria foi Demonstrou essa coragem Diante Daquela cena Em que todos Faziam com que Jesus Carregasse aquela cruz Pesada Subindo o calvário Os discípulos Abandonaram Jesus Os amigos Abandonaram Jesus Maria Não perdeu A sua docilidade Mas Ela foi Corajosa Não teve medo Dos soldados Não teve medo Que eles Fizessem também Algum mal Para eles Para ela Pelo contrário Foi uma mulher Corajosa Foi uma mulher Que naquele momento Também Soube manifestar Uma paz Interior Com todo aquele Choro Mas também Com toda a certeza De que tudo aquilo Era vontade de Deus E se a vontade de Deus Seja assim Feito Como nós rezamos Na oração Do Pai Nosso Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu Maria Nos ensina Cada vez mais A A se entregar A Deus Nas circunstâncias Seja elas quais Foram nós vivemos Sendo 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 cada vez mais Amável Amável com o nosso irmão Com o próximo E a palavra de Deus Aqui ó Em Colossenses No capítulo 3 Fala assim Para nós No capítulo 3 Versículo 12 Portanto Como eleitos de Deus Santos E queridos Revestivos De Entranhas Da misericórdia Revestivos De entranhas Da misericórdia Da bondade Da humildade Da doçura E da paciência Nós somos Pelo batismo Eleito Nós somos Pelo batismo Santificados Porque O Espírito De Deus Que foi derramado Em nossos corações Isto é O amor De Deus Nos tornou Santo Como o nosso Pai Lá no céu É santo Portanto Se nós somos Santos Se nós somos Esse povo Eleito Temos também Estar Revestido Daquilo que é Próprio de Deus Das suas Virtudes E Maria Nos mostra Isso Nos revela Isso Porque ela Era uma mulher Bondosa Uma mulher Misericordiosa Uma mulher Humilde Uma mulher Que sabia Suportar As dores Uma mulher Corajosa Dócil Em qualquer Momento Da vida Dela E aí São Paulo Complementa Assim Suportai-vos Então Uns aos Outros E perdoai-vos Mutuamente Toda vez Que tiver Desqueixa Contra o Outro Como o Senhor Os Perdoou Assim Também Assim Perdoai Também Vós Queridos Irmãos Queridas Irmãs É tão difícil Saber Perdoar Sobretudo Quando as pessoas Nos fazem Muito mal Mas a palavra De Deus Nos ilumina Maria Nos direciona Maria Sobe perdoar A todos Que fizeram Aquela maldade Com seu filho Quantas mães Hoje também No leito De morte De seus filhos Perdoa A pessoa Que fez A maldade A crueldade Com seu filho Porque essa mulher Essa mãe Se inspirou Na palavra De Deus Que nós Acabamos De ouvir Ela Também Conheceu Essa doçura De Nossa Senhora Aprendeu Na escola De Maria Ser dócil Com Maria Ainda que Corajosa Sem perder Aí A Sua doçura Diante da Violência De quantas mães Veio Seus filhos Sendo violentos Quero agora Poder rezar Por vocês Mães Que sofrem Esses momentos De tribulação De dores Onde Perde Seus filhos Pela violência Deste mundo Então aos pés Aqui de Nossa Senhora Quero colocar Todas as mães Que São mulheres Corajosas Entregue agora O seu filho A Nossa Senhora Ó Maria Mãe de Deus E Nossa Mãe Vós que nunca Deixaste de socorrer Vossos filhos Todas as vezes Que a vós dirige Uma prece Venho nesta hora Proclamar Que sois Mediadora da graça Ao lado do único Indispensável Mediador Jesus Cristo Nosso Senhor Ó Maria Prostrada aos vossos pés Rogo-vos Que me acolhem Vossos braços Pois me sinto Tão fraco E pequeno Neste momento Vim de me cobrir Com o vosso manto Maternal Socorrendo as minhas Necessidades E refazendo As minhas forças E afastando Todo medo Angústia E tristeza Preciso Do teu colo De mãe Ó Maria Eu creio Que sois Mãe poderosa Intercessora Pois não há Um pedido Que recorra Ao vosso filho Que ele não Vos atenda Obrigado Minha mãe Maria Porque me recebestes Em vossos braços Agora sinto o desejo De proclamar Ao céu E a terra Que sois Bem-aventurada Entre todas As mulheres Advogada Dos pecadores E auxiliadora Dos cristãos Ó Maria Rogai a Deus Por mim E por todos Os meus E ajudai-me A ser cada vez Mais fiel Tudo isso Te pedimos Por teu filho Jesus Cristo Nosso Senhor Amém Quero consagrar Você A toda a sua família A Nossa Senhora Ó minha Senhora E também Minha Mãe Eu me ofereço Inteiramente Toda a vós E em prova Da minha devoção Eu hoje vos dou Meu coração Consagro a vós Meus olhos Meus ouvidos Minha boca Tudo o que sou Desejo que A vós Pertença Incomparável Mãe Guardai-me Defendei-me Como filho É propriedade Vossa Amém Que o nosso Deus Todo-Poderoso Abençoe você Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Um grande abraço E até a próxima Quarta-feira Se Deus quiser Quando não tenho Aonde ir O próprio Deus Me faz Lembrar Que o lugar Do meu refúgio É o teu colo Onde eu posso Me deitar E ser Amado Com ternura Amém O teu colo Mãe Encontro Refúgio Refúgio E Pai